Meus amigos, dengue, zika, chikungunya são doenças já conhecidas da população transmitidas por um mosquito difícil de se combater, que é o Aedes aegypti. Agora no verão, com o clima quente e chuvoso, o perigo de proliferação dessas doenças aumenta ainda mais. O mosquito Aedes aegypti é o responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e febre amarela, uma tripla ameaça que tem deixado muita gente em alerta, já que é nesta época que o mosquito se prolifera mais rápido. Segundo este professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, o surto dessas doenças na região é só uma questão de tempo. Todo verão a gente tem realmente que se preocupar com esses vírus, porque eles são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que nessa época do ano se prolifera porque chuva e calor. Nós vivemos um lugar ótimo para o mosquito, então o mosquito se adapta muito bem a essa região e tem. A FAMERP é um centro de pesquisas em Rio Preto que ajuda no combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A instituição é responsável também pelos testes da vacina contra a dengue e de estudos relacionados a outros vírus que circulam na cidade. Mas tudo isso é em vão se o trabalho de prevenção ao mosquito não for feito aí na sua casa. De acordo com o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, 250 cidades paulistas estão em estado de alerta ou surto para as doenças transmitidas pelo mosquito. Isso por conta do número de criadouros encontrados. Entre elas está Rio Preto. Só no ano passado foram registrados 674 casos positivos de dengue. A cidade também registrou 157 casos positivos de zika e 12 de chikungunya. Para tentar evitar um surto dessas doenças, a Secretaria de Vigilância Epidemiológica da cidade organizou um mutirão até o mês de abril. Fazendo arrastão em toda a cidade, associado, claro, às ações em parceria com a Secretaria de Serviços Gerais, fazendo as limpezas de grandes áreas públicas e também recolhendo, continuando a recolher nos locais de ponto de descarte irregular de resíduos que ainda, infelizmente, nós encontramos na cidade. Com todas essas ações, o que vai mesmo impedir que a população sofra com essas doenças é evitar os criadouros do mosquito. O ciclo do mosquito se fecha em uma semana, desde a pústura do ovo até o nascimento de um novo mosquito adulto. Então a vistoria semanal da residência é importante para quebrar este ciclo, para evitar com que o mosquito continue a nascer. Então, por mais que a gente faça os arrastões, os mutirões com os agentes de saúde, a participação da população vistoriando a sua casa semanalmente se torna aí um componente fundamental nesse plano de combate.